Eu estava no banco, estava ansioso, entrei aos 56 minutos, acreditava que podia marcar e a 10 minutos do fim, arranquei o endereço na baliza, fiz um dos melhores golos da minha vida. Nesta vitória ajudou muito o Porto, fomos campeões. A solução estava no banco. A melhor tática para os dias que correm são as soluções de poupança BANIF. BANIF, a força de acreditar.